Sabe quando você está assistindo noticiário na TV e o apresentador fala a Bolsa subiu 2% ou a Bolsa caiu 1%? O que ele está falando é sobre o índice Bovespa. E é esse o assunto do Xamamax de hoje. Vamos lá, pessoal. Índice Bovespa, o famoso Ibovespa. O que é o Ibovespa? É o principal índice da Bolsa brasileira. Existem vários índices acionários e o índice Bovespa é o mais conhecido. É a principal referência. Quando a gente fala que Bolsa subiu, é o Ibovespa, é a carteira teórica do Ibovespa que subiu. Ele é resultado de uma carteira teórica, como eu falei, com os ativos de maior negociabilidade. Max, o que é negociabilidade? É uma fórmula difícil que só a B3 sabe, mas ela leva em conta dois aspectos, que é número total de negócios e volume transacionado. Então, aquela ação que tem muito negócio e gira bastante, ela provavelmente vai ter um peso relevante no Ibovespa. Ou seja, o índice de negociabilidade dela é alto. Então, o critério para você escolher e selecionar os ativos é o famoso índice de negociabilidade, que é uma fórmula gigantesca e só a B3 sabe. Tá bom? Vamos lá. O índice representa 80% dos negócios da B3. Então, os ativos que estão, que compõem esse índice, eles representam 80% dos negócios. Ou seja, é muito representativo dentro da Bolsa Brasileira. Aí tem alguns critérios para a ação entrar no índice Ibovespa. As ações devem ter negócios em 95% dos pregões e esse índice, ele é revisto, ele é rebalanceado de quatro em quatro meses. Então, naquele período de quatro meses, tem que ter negócio com essa ação em 95% dos pregões. Limite de até 20% do índice, ou seja, nenhuma ação pode ter mais do que 20% do Ibovespa. E também não pode ter as famosas penny stocks. O que é penny stocks, Max? Aquelas ações que valem menos de R$ 1,00. O preço é menor que R$ 1,00. Como eu falei, são reavaliados. O índice é reavaliado de quatro em quatro meses, em janeiro, maio e setembro. Vamos lá. Como é que está composto esse Ibovespa hoje em dia? Então, a maior ação, na verdade, a ação que tem maior peso no Ibovespa é a famosa Vale 3, com 14,3%. Seguida de Petrobras, 6,7%, Itube, 6,6%. A outra Petrobras, que é a Petrobras ON, 5,7%, Bradesco, 3,8%. E assim vai. As dez maiores empresas do índice respondem por 54% desse Ibovespa. As demais, 46%. Só para você ter uma ideia, se a gente pegar o valor de mercado de cada ação desse índice, a gente chega ao valor de 3,3 trilhões de reais. Algo próximo a 660 bilhões de dólares. Para vocês verem como a gente é pouco representativo no universo de investimentos do mundo, a Bolsa Brasileira responde por 660 bilhões de dólares. Só a Apple tem como valor de mercado 2,3 trilhões de dólares. A Microsoft, 2,2 trilhões de dólares. A Amazon, 1,1 trilhão de dólares. Ou seja, a Bolsa toda, o índice Ibovespa, ele é bem menor do que algumas gigantes americanas. A Vale 3 é a mais representativa. E o setor que tem maior peso no Ibovespa é o de bancos e setor financeiro, bancos e serviços financeiros. Então você vê aqui, por exemplo, Itaú, 6.6%, Bradesco, 3.8%, Banco P3, 3.7%, Banco do Brasil, 3.3%. E outros bancos também compõem tendo mais de 20% do Ibovespa. Semana passada, rolou a notícia da última prévia do Ibovespa. Porque em maio, 1º de maio, começa o novo índice. Então quais as ações que vão sair do Ibovespa e quais vão entrar? Saem, Qualicorp, Eco Rodovias e Banco PAN. Vão sair três ações. E vai entrar qual? IRB, Max. O IRB vai entrar no índice Ibovespa? Sim, o IRB que havia saído porque valia menos de R$1,00. Como ele fez um grupamento recentemente, na proporção de 30 para 1, e aumentou a liquidez da ação, ele vai voltar. Hoje ele vale R$24,00 e provavelmente ele vai voltar no próximo índice Ibovespa, que vai entrar em vigor de maio a setembro, tá bom? E por que o Ibovespa é tão importante? Muitos fundos passivos e carteiras próprias de fundos de pensão usam o Ibovespa como benchmark, como um índice de referência para os seus fundos, para as suas carteiras. Um grande exemplo, para ficar mais fácil para vocês, é o BOVA11. O famoso BOVA11, que é o ETF que segue o Ibovespa. Toda vez que o Ibovespa muda de 4 em 4 meses, o BOVA11 tem que ser recalibrado também. Então isso acontece com vários fundos passivos, como o BOVA11, e também outras carteiras que seguem a risca o Ibovespa, beleza? Então, quando você ouvia lá o William Bonner no Jornal Nacional falar a bolsa subiu 2%, a bolsa caiu 0,5%, você já vai saber que ele está se referindo ao Ibovespa. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Chamo o Max. Tchau, tchau.